A CIDADE NO BRASIL 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 A RIGOR A RIGOR A CIDADE NO BRASIL 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 E ali na ponta o senhor Gino Faro Que é caçador submarino Bom dia, bem-vindo Corajoso em outras palavras E é por isso que eu vou começar Porque é assim Caça submarina Não se vê todos os dias Não é todos os dias Que temos o prazer De conversar com um homem Que se faz as profundezas do mar Para nos trazer peixes Enfim E outras famílias De peixes do fundo do mar A quanto tempo é caçador submarino? Vou lhe pedir só para subir mais o microfone Muito obrigada Vou fazer 75 muito em breve E comecei a pescar aqui na caotinha Com 17 anos Eu posso dizer que conheço A zona toda pesqueira Daqui até Aleimar Passando pelo menos pela caota Que é a minha cidade Maravilha Maravilha E normalmente Quando se prepara Para pesca submarina Já vai com o objetivo Já sabe o que é que quer pescar E depois passa-lhe assim Uns peixes ao lado Que não era bem o que cria E não pesca Como é que funcionam as coisas? Bem, eu tenho por norma Tudo aquilo que dá para comer É o pesco Mas há sempre uma prioridade Que é o pargo Que se chama o pargo imperial E há a garopa chumbo E o mero São os mais gostosos Na zona De resto Todos os outros São bons peixes Sim Mas são secundários Se aparecerem perto de mim Eu dou o tiro Luto com ele E trago cá para cima Para a boia Pois torno a voltar outra vez Mas ainda A procura A procura sempre De um bom mero De uma garopa dona kira Ou de uma garopa chumbo Garopa dona kira É um estilo de garopa? Ou uma garopa chadreza Porque há várias qualidades de garopas Ah, ok No meio das garopas Temos várias Temos cinco variedades É o mero É a garopa chumbo Garopa malha E a dona kira Portanto Na família das garopas Mas ainda mergulha? Ainda mergulho Baixinho Mas mergulho Mas quer dizer Lá no fundo do mar Já é uma figura pública Já é uma figura pública Lá no fundo do mar Já é meio que aos 12 metros Agora só vou a 7 metros Porque o médico Depois de eu ter um tiro Um bito desastre aqui E o cupapata Partiu umas duas pernas Vê lá No fundo do mar Não teve desastre Veio cá para cima Veio cupapata Querer partir as pernas Mesmo assim não conseguiu Ao entrar para o meu carro Para a minha mão E o médico disse Continua a pescar Eu continuo a pescar Para podermos chegar Com as pernas bem Já apanhou algum susto No fundo do mar? No fundo do mar Já vi um Por exemplo um tubarão Mas que não era muito grande Quando ele viu Ficou assustado comigo E ele é que fugiu E eu sempre como A ar-pontada para ele Mas não o teve Já correu algum risco? Já viveu situações De aflição Em que pensou Que fosse ser o último dia? Já uma vez Fiquei preso por um fio Atrás do chumbo Que me levava Só que eu levo uma faca E ainda como tinha Bastante respiração E tinha bastante ar Dentro dos pulmões Eu peguei na faca Cortei o fio E vim cá acima Estava a 12 metros Mas a família deixa Ela ainda mergulhar Ou quando vai mergulhar A família fica toda preocupada? Não, vou mesmo sozinho Sozinho? Sozinho Eu daqui a bocado Já vou querer saber mais Porque tenho muita curiosidade Eu vou ser sincera Eu nem sabia Que ainda Tínhamos mergulhadores Portanto de pesca Eu pensava que era só Para recreio e isso E daqui a bocado Vou querer saber mais Mas vamos estender a conversa Para os outros Nossos convidados E eu vou já passar agora Para o soba Do Egito Praia Porque tem realmente ali Uma maravilha Será que aquela população Que vive ali Perto do Egito Praia Tem noção Daquela maravilha Da riqueza Que tem ali? Nós lá no Egito Praia Aquilo que nós estamos A caminhar com ele É o nosso hábito Já como nós encontramos Nos nossos pais E os nossos pais Também encontraram Nos nossos avós Que é nossa transição Do Egito Praia O Egito Praia tem Vale a qualidade das lagostas Vale a qualidade do peixe Na parte da praia Temos onze praias E esses onze praias Todos têm pescado Bem melhoram Tem frem de qualidade De peixe Tem os tadaruca Encarei em qualquer hora Só vou pedir Para virar assim o microfone Dá aí um jeitinho Com a mão Sérgio Não, está à vontade É só virar assim Isso Para lá em casa Virem bem Agora vai para lá Muita gente Lá na nossa praia Vai muita gente Na nossa comuna Do Egito Praia No fim da semana Há uns que entram Sexta-feira Só sai segunda-feira É uma área Que está muito carmosa Dando a entrada A visita Nós como os donos Da comuna Recebemos bem Aquelas pessoas E até quando eles saem Voltem-se para as províncias Voltem-se nos municípios Temos um bom hábito Que nós estamos A crescer com eles E Sr. José Muita gente Muitas visitas Muitas vezes as pessoas Não sabem como se comportar Deixam o lixo na praia No Egito Praia Como é que as coisas Tenham sido? Em primeiro lugar Tenho que agradecer Essa oportunidade Que nos é dada Aqui para hoje Falarmos acerca Das sete maravilhas Da Angola Onde o Egito Praia É um dos candidatos principais O que nós podemos dizer aqui É que as praias Do Egito Praia Estão muito bem cuidadas Das onze praias Que nós já fizemos referência Nós temos A própria população Organizada Que fazem limpeza As praias E também Transmitimos As pessoas Que vão lá Passar os fins de semana Visitar o Egito Praia Para não deitar No lixo As praias E até porque Nós a administração comunal Já tomamos Uma decisão Em que todo indivíduo Todo visitante Que for lá A comuna E detar o lixo A praia Certamente Será expulso Exatamente É uma boa medida Para mantermos As nossas praias Belas como são Aquela lagosta Que está ali A banana É O bagre mais pequeno É mesmo O bagre do mar O bagre mais grande Tem uma diferença Em relação O bagre pequeno Aquele bagre É o bagre Que é pescado No cruzamento Entre o rio E o mar Então tem um bagre Aquele bagre Que eu já me referenciei Que é um bagre Muito especial Diferente do bagre Do rio 12 E diferente do bagre Do rio Tanto do mar Depois temos A lagosta Que é um potencial Como todos sabem Certamente Que a nossa extensão É de 45.3 km De extensão Desde o Binge Até o rio Tapado E todas elas Têm inúmeras Quantidades de lagosta Lagosta essa Que anteriormente Era constantemente Procurada E hoje também Hoje também Nós temos Uma lagosta Muito especial Que no continente E se calhar No mundo Têm Eles Têm Têm Obrigado.